O Leão do Sul tem mais um desafio na primeira fase da Copa Santa Catarina. Na noite desta quarta-feira, o time volta a campo para disputar a sétima rodada da competição contra o Juventus. Sabemos que o próximo jogo é sempre o mais importante. Estamos focados agora no jogo contra o Juventus na quarta-feira. Estamos trabalhando forte para isso, para fazer um bom jogo e dar continuidade ao nosso objetivo. Nós estamos trabalhando para manter esse nível. Eu acho que conquistamos algo grande, mas sabemos que possamos conquistar algo maior ainda. E vamos batalhar em busca dos três pontos. No fim de semana, o Ercílio enfrentou o Joinville e venceu por 1 a 0, garantindo a classificação para a semifinal da Copa Santa Catarina com uma rodada de antecedência. A equipe da Cidade Azul soma 15 pontos com cinco vitórias e uma derrota, ocupando atualmente a liderança da competição. As competições de Santa Catarina têm equilíbrio muito grande. Acho que independente do adversário, a semifinal é uma nova competição, é diferente. A gente vai procurar estudar todos os adversários, para que na última rodada, quando houver a definição desse adversário, a gente esteja bem preparado e consiga fazer uma semana de preparação bem interessante. A terça é muito interessante. Eu li a passagem.